Prosto lado Danilo, tá de boa, bom O caralho é o Balaquinha Tamek, Tamek, o verdadeiro dog malvado tem nada VT, é o mês, nem melhor nem pior, o diferenciado Ficou, ficou toda malcriada, calma aí danada VT, VT, Balaquinha, os negros te da pancada Senta a voz malvada, dos drogas de raça Só não se empolga se não sai com a shopping chata Só não, só não se empolga se não sai com a shopping chata Tá olhando novinha porque quer fuder, se eu sinto de gente igual o sacode As minas já tão preparadas, elas tão viciadas no sexo hot Sacode, 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 sacode Para aí, Rian, muda o ritmo aí, porra Soca na pica dele de quatro, de quatro, soca mais forte Na pica desce, na pica sobe, na pica desce, na pica sobe Ficou, ficou toda malcriada, calma aí danada VT, VT, balaquinhos, nevito e da pancada Senta a voz malvada, dos drogas de raça Só não se empolga se não sai com a chota inchada Só não, só não se empolga se não sai com a chota inchada Tá olhando novinha, por que quer fuder? Se eu sento de jeito, te dou um sacode As minas já tão preparadas, elas tão viciadas no sexo hot Sacode, 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 sacode Pera aí, Rian, muda o ritmo aí, pô Soca na pica dele, de quatro, de quatro, soca mais forte Na pica desce, na pica sobe, na pica desce, na pica sobe Toca na, toca na, toca na, toca na, toca na pica desce, na pica sobe To, 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 to Se toca na toca na toca na pica dele De 4 de 4 soca mais forte Se toca na toca na toca na pica dele De 4 de 4 soca mais forte